O Bolsonaro, com certeza. Até no meu também, né, mano? Vamos pegar aquele andar ali. Eu lembro que eu fiz uma postagem, uma foto com ele, cara, e... Eu tive uma relação de amor e ódio no meu Instagram, que absurdo. Gente idolatrando e gente xingando até minha mãe, cara. Você fala, meu, porque eu postei uma foto com o cara, é uma opinião minha. Não tô falando... Eu foto com o presidente Bolsonaro. Aí você fala isso de uma foto com o cara abraçado com o Lula. Você tá na merda. Tá. Então é um mimimi, a lacração, a história toda. Mas tem minha admiração. Eu vejo que ele faz um trabalho um tanto quanto solitário ainda, né? O cara ali ainda não conseguiu estruturar um time sólido. Muda uma peça, muda outra peça, muda outra peça. Porque o tempo todo tem alguns desajustes ali e tal. Mas a intenção do cara é a melhor. Eu não consigo ver algo de corrupção. Eu nunca vi um cara tão próximo. O cara arrasta uma multidão. Tem todos os erros dele. Eu acho que a questão, principalmente de oratória, ele deveria dar uma filtrada. Mas, meu, é dele. É o jeito dele, né? Eu comentei aqui... Você viu da moto que ele falou esses dias aí? Que ele foi comprar a moto. Aí a repórter fala assim... Ah, presidente, você tá comprando que moto? Eu tô comprando tua moto, tal, 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 tal. Ah, mas você vai voltar com a moto? Ele falou, não, eu tô comprando a moto pra andar de barco. Ele é foda, né? É adiante, meu. É, que nem... Outro dia eu comentei aqui, assim, né? Ele é um cara que, tipo assim... Ele é diferente em todos os sentidos, assim, né? Eu não votei nele, né? Continuo com a minha opinião. Não votei também no Lula. Mas, assim, o cara... Todo presidente, ele faz um pronunciamento com teleprompter, ele lê um texto, né? O cara faz live no YouTube, irmão. Ele é forte. Então, é sem filtro mesmo. Exatamente. Falou, tá falado e... Não, ele é muito autêntico. O problema da autenticidade é que ela realmente incomoda muita gente. Assim, eu não votei e não voto. Tem hora que ele se emociona. Mas é um cara que teve meu voto, terá novamente... Até porque, assim, hoje nós não conseguimos... E não é o caso do presidente. O presidente realmente tem meu apoio. Mas o Brasil... Eu vejo que... Não consigo avaliar outros países, mas... É um dos países que nós votamos contra. Né? Eu tive uma situação aqui na prefeitura de São Paulo que eu votei no fulano pro fulano não ganhar. Né, cara? Você vota no fulano pro ciclano não ganhar. Você fala, meu... É o contra mesmo, né? Você vota contra. Então, assim, você fala, meu... Eu tô numa situação tão ruim... Você não vota a favor do que você acredita. Não, eu voto contra o fulano pra ele não ganhar. Você fala, meu... É tão difícil, você... É que a política no Brasil virou futebol, né? Você não tem mais uma representatividade, você não tem um trabalho sólido. E, principalmente, você não tem continuidade de trabalho. Cada um faz o que quer. Aí, se mudar agora em 22, gira tudo de novo. Entendeu? Se manter legal. Se não, gira tudo de novo. E aí, você vai vendo que, meu... Vai começar a apaiar sábio de novo. Aí, você fala o tempo todo. A minha opinião pra política é bem diferenciada, né? Eu acredito que a gente não precisa de 518 deputados, 81 senadores. Eu acho que isso é baboseira. Por que que nem? Você elegeu o presidente aí. Ele não aprova sozinho as coisas. Igual governador. Também não aprova. O prefeito não aprova. Ele depende da bancada. Se a bancada não estiver a favor dele, ele não consegue fazer nada. Sim. Essa é a minha opinião. Eu acho que é onde está o nosso erro na política. Então, assim, o cara é presidente. O cara fez as propostas dele na campanha, tal, não sei o que. Você acreditou, você votou. Aí, ele vai lá e fala assim, ó, eu quero que aconteça isso daqui. Vai acontecendo. Se a galera não aprovar, e ainda precisa aprovar no âmbito de deputado, e depois ir pra o Senado. Sim, não, é tudo um trâmite muito burocrático, tudo muito complicado, realmente. Tudo muito difícil, né? Você vê que o sistema parece que foi feito pra dar errado, ou pelo menos pra travar, né? Não, é pra travar. E aí, você fala, porra, meu, tudo que precisa, até questão de urgência, esbarra em uma série de coisas, né? Principalmente, a gente volta na causa animal. Cara, você vê coisas que eram pra ontem, que você fala, puta, mas vou ver com o celular que vai votar, que vai não sei o que, que vai ser pauta, não, tira da pauta, aí vai, 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 até você conseguir. Aí tem outras causas mais... Eu acredito que o Bruno, o seu irmão pode falar melhor, eu acredito que o Bruno tá com esse projeto antes de ser eleito, entendeu? Pra sair agora. Exatamente. Então, você vê a guerra que é pra você conseguir um negócio que, se for falar em relação a eficácia mesmo, é pouca. É difícil, né, meu? Pouca. Você fala assim, beleza. Porque o cara tá brigando, que nem você falou, no deserto, sozinho. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente precisa ter um negócio um pouco mais sólido em vários aspectos.